Olá, galerinha do meu canal! Eu estou aqui para fazer mais um... Hoje não é lacinho, é um porta-guardanapo. Vou fazer um porta-guardanapo com vocês. É simples, rápido e fácil. Nós vamos precisar da tesoura, das pedras, são 21 pedras. E dessa... Eu esqueci como se chama isso daqui, é nylon de silicone. Nós vamos precisar de mais ou menos 40 centímetros. Vamos medir. Medindo a ponta errada, né, meninas? Ó. Eu vou cortar 45. 45 centímetros. Para ficar mais fácil, para não ficar a ponta pequenininha para amarrar. Então, vamos lá, meninas, para o passo a passo? Esse porta-guardanapo é lindo, ele é fácil de fazer. Então, vamos lá? Nós vamos colocar aqui, ó. Quatro pedras. Uma. Duas. Três. Na quarta, tem três aqui. Na quarta, eu coloco aqui na mão direita. Ó. Minha mão direita, eu pego a esquerda e coloco cruzando, meninas, ó. Aqui, eu ponho aqui bem na pontinha, ó. Firmo e puxo. Vai ficar assim. Aí, eu coloco uma pedra na mão esquerda, uma pedra na mão direita, a terceira. Eu coloco na mão direita e cruzo. Eu pego aqui de novo, coloco pontinha com pontinha, vou e puxo. Aí, eu venho aqui de novo, ó. Coloco uma na mão esquerda. Uma na mão direita. E a terceira cruzando. Ela é fácil, meninas. Muito fácil de fazer. Se vocês gostarem, vão lá, compartilhem. Deixem seu like. Adicione o sininho de notificações e me ajudem, meninas. Aí, vocês vêm aqui, ó. Coloca uma do lado esquerdo. Uma do lado direito. Cadê o buraco? E a terceira, você cruza. Pega, põe na direita e cruza com a esquerda. O importante é cruzar, meninas. Não importa a qual mão que seja. Cruzando e ficando assim, ó. Não tem nada. Aí, você pega, coloca uma na direita. Uma na esquerda. E a terceira cruzando. É só na primeira que você coloca quatro. Depois, vocês vão ver por que coloca quatro. Mostrar pra vocês. Aí, cruza. São só 21 pedras, viu, meninas? E cruza com a terceira. Aí, aqui... Você coloca uma na esquerda. Uma na direita. Por isso que a gente coloca só... Aqui, no início, você coloca quatro, ó. Você coloca quatro. E aqui, você só coloca duas. Porque aqui, ó. Ela vai juntar. Aí, você passa só um lado. Você passa. Eu vou passar da esquerda pra direita. Venho. E amargo. Puxo. Um nó. Dois nó. Três nó. Puxa, gente. Pra... Dá muitos nó pra não... Correr o risco de desamarrar. Tá bom? A linha ficou pequena. Eu ia dar cortada ela maior. Porque eu ia passar aqui, ó. Ia dar o nó do lado de cá. Mas, não tem nada, não. Assim, também não rebenta, tá? Aí, vem aqui. E corta aqui. Puxo pro nozinho entrar pra dentro da pedra. Aí, olha o tanto que vai ficar lindo. Aqui é o... É o meu tecido do turbante que eu faço. Olha. Tanto que vai ficar lindo, meninas. Olha só. Perfeito, né? Então, se vocês gostaram... Gostam... Vão lá. Deixe seu like. Compartilhe. Adicione o sininho de notificações. E me ajude, meninas, a crescer. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.